O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do seu grupo de atuação especial de combate aos crimes cibernéticos, instaurou um procedimento preliminar para investigar a origem e a veracidade da chamada lista do massacre, que começou a circular nas redes sociais no último final de semana e causou pânico em estudantes de 35 cidades mineiras, inclusive a nossa cidade vizinha de Pimenta. A informação foi confirmada pelo promotor Mauro da Fonseca Elovitch, que coordena o grupo especializado. De acordo com o promotor, o objetivo é identificar o responsável por essa lista e saber se há alguma veracidade ou se há algo só para gerar pânico. De acordo com o Mauro da Fonseca, o procedimento já foi instaurado e o Ministério Público está atuando junto com o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação. Bem, ainda conforme o promotor, o MP está dando total prioridade a essa verificação, pois apesar de ser possível se tratar de uma postagem para criar pânico apenas, diante dos últimos acontecimentos tanto em São Paulo quanto em Santa Catarina, segundo ele o melhor caminho é o da segurança. Em coletiva imprensa, o governo de Minas, por meio da Polícia Militar, anunciou a operação de proteção escolar. Os trabalhos consistem na criação de um Conselho Comunitário de Segurança Escolar, que reúne professores, pais, alunos e a polícia. Muito bem, e por falar, Edgar, sobre essa operação de proteção escolar, o objetivo dela, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, é proteger o ambiente escolar garantindo a segurança e o bem-estar dos estudantes, professores e também demais profissionais de educação em todas as regiões do Estado. O capitão Cristiano Araújo, do Centro de Jornalismo Policial da Polícia Militar de Minas Gerais, diz que todo educandário do Estado, mais de 3.500 escolas, receberá uma visita de policiais militares com o objetivo de levar dicas de segurança, com a cientização a respeito de comportamentos que podem ser adotados ali pelos integrantes da comunidade escolar, que vão favorecer a autoproteção da instituição escolar. Bem, ainda segundo o capitão, a PM vai fomentar as redes de proteção, o que consiste basicamente em conectar as pessoas por meio de plataformas digitais e também em grupos de WhatsApp para que qualquer informação relevante relacionada à proteção da escola ela possa circular de forma ágil e chegue para a Polícia Militar o mais rápido possível a tempo de que as forças de segurança consigam fazer as intervenções necessárias. No entanto, durante o anúncio da operação, a Polícia Militar de Minas Gerais não deixou claro como funcionará na prática o processo. O governo adiantou que não haverá policiamento fixo nas escolas, mas ainda não explicou como as visitas deverão acontecer. É importante, né, Edgar, a gente informar o pessoal aqui que a gente está atento, o jornalismo da Onda Oeste está atento a esse caso, né, essa onda de violência em escolas, e a gente vai trazer mais novidades aí da polícia ainda hoje, né, Rodrigo? E é importante também, Paulo, falar para a nossa audiência em relação à fake news. Mensagens que são divulgadas nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, né, tomem cuidado com isso. Se você receber uma mensagem falando que vai ter massacre, morte em escola, a primeira coisa que você deve fazer é não passar essa mensagem para frente. Certifique com as autoridades, ligue para a polícia, ligue para o diretor da escola, para a prefeitura, vereadores, ou seja, procure uma autoridade e evite causar pânico, né, não disseminar isso de forma aleatória como está acontecendo nos dias de hoje. Porque é exatamente o pânico, né, as pessoas criam essas listas, criam esses possíveis ataques, é justamente para isso, né, para criar o pânico na população. É, evidente que a gente não deve descartar nenhuma possibilidade, mas não podemos propagar de forma aleatória, sem checar fonte, sem saber se realmente é a veracidade, se a polícia está a par disso. Então, é um momento em que todos devem ajudar e, principalmente, evitar o pânico nas pessoas. Procurar as autoridades, polícia, como eu disse, é o primeiro passo que deve ser feito.